Fala, galera, mais um Cinéfilos News. Naga. Trazendo sempre pra vocês as últimas notícias. Que se destacaram. Aquelas mais relevantes, né, Chara? Isso. As mais intrigantes. Aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui em vídeo. A galera que é de casa, né? Já sabe. Tá acostumado com a gente aqui no Cinéfilos. Agora você que tava por aí, pelo YouTube, falou Ih, ali, Cinéfilos, olha, notícias, só pra assistir, não preciso ler. Poxa, chegou aqui, Primeiramente, tem uma coisa pra dizer pra você, ó. Obrigado. De cara, posso pedir uma coisa? Ó, deixa o joinha aqui no vídeo. E você ainda não é inscrito no canal, né? Pô, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu, vai ali, ó. Ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos temos vídeos e novidades, ó. Todos os dias. Bom, vamos de notícia, né, Chara? De cara, o seu James Gunn andou tomando café aí, lendo umas coisas, não foi isso? O James Gunn e suas postagens enigmáticas nas redes sociais. Ele gosta, né? Ele postou uma foto tomando café com um quadrinho em mãos, com a frase, né? Nada como começar o dia tomando café e lendo uns quadrinhos. A galera já... Deu um zoom na foto, né? Formada, né? Já correu atrás, olha, ele tá lendo aí, é Superman e All-Star. Aí questionaram ele, é a primeira vez que você tá lendo? Ele, não, já liou o trajeto. Ele responde, né? Ele responde. Ele interage com a galera. Agora, isso pode querer dizer que é uma influência... Tá insinuando, pode insinuar. É, pode ser, porque ele já disse que o longa vai mostrar um jovem Superman em seus primeiros anos, em Metrópolis, atuando como Superman. Então, vai que tem alguma coisa a ver, ele vai tirar alguma coisa do quadrinho. Enfim, só vamos saber quando o filme chegar. Qualquer novidade a mais que souber descer, a gente tá retornando aqui. Isso aí. Chara, tem uma notícia pra falar do seu Channing Tatoo, é isso mesmo? É, aquele cara que gosta de fazer comédia, acha que é engraçado. Faz coisa engraçada, coisa esquisita. Enfim, ele revelou, acho que pro desespero de muitos, inclusive o meu, que ele revelou, não, foi revelado que ele pode estrelar um remake de Ghost do Outro Lado da Vida. Sério? No papel do Patrick Swayze. Ah, não, Channing Tatoo aí não. Sim, ele ainda vai longe e diz que a produtora dele comprou os direitos do filme. Eita. Então, ele está vendo como fazer e diz até que eles estão vendo como alterar o personagem da Rupi Goblin, né, que era uma 7-1, então parece que hoje em dia não pode... É, a golpista não pode ter a golpista. É, a golpista não pode, então parece que vão querer mexer nisso também. A princípio, a notícia é que ele pode estrelar o remake. Acendam suas velas, façam suas rezas e qualquer novidade a mais se confirmar, vai estrelar o remake de Ghost. A gente volta aqui, beleza? Bom. Bom, vamos falar agora de Power Rangers? Isso, não estava nem sabendo, vai ser um especial para a Netflix que vai reunir o elenco. 30 anos depois, né? Isso, acho que é quase 30, 30, não sei. Eu não acompanhava, estou sendo sincero. Creio que seja isso. É, a galera da série original, né, está retornando para participações ali, aí tem até, acho que a Ranger Amarela que faleceu no acidente de carro depois, vai ter uma personagem ali para homenagear ela e possivelmente mais homenagens serão feitas. Quer saber mais detalhes? Confere lá na página. Isso aí. Bom, vamos falar agora do seu Chad Stahelski? Isso, diretor da franquia John Wick, né, o dublê lá do do Keanu Reeves em Matrix. Então, o cara agora vai dirigir a sequência de Sem Remorso. É aquele com o B. Jordan? Isso, aquele filme da Paramount que venderam na pandemia para o Amazon, o Amazon adorou, né? É do Tom Clancy, deixaram do Tom Clancy, é isso? Fez um sucesso do cacete e agora a sequência, Rabon 6, vai ser dirigida pelo Star Trek, então, se você é fã do cara, aguarde, tá? O B. Jordan retorna para o papel. Agora resta dúvida se a Paramount vai repassar a sequência para o Prime Video ou se eles vão... Para o cinema? É. Olha. Porque agora está dando a entender que a coisa está voltando ao normal, então um filme desse no cinema, o apelo dos fãs do game, os fãs do B. Jordan, os fãs do Star Trek pode atrair muita gente. Ah, verdade. Então, acho que isso vai ficar para ser resolvido mais perto, parece que depois que terminar a produção. Qualquer novidade a mais, a gente traz aqui. Beleza. Chora, e novidades e atualizações do caso do Jeremy Renner? É, essa semana ele foi para casa, ele tem recuperação em casa, vai ter todo o tratamento, ele passou por duas... Duas cirurgias já, né? Duas cirurgias. Só que no decorrer da semana saiu uma notícia com uma fonte que você vai ver lá no site que diz que essa recuperação dele pode levar até dois anos. É tão fácil assim, né? Tá? Que ele teve parte do peito esmagado, Reconstruído, a notícia é pesada, gente. O rosto também, bem machucado. As pernas. as pernas, sabe? Penas, então parece que estão dando tempo para o corpo dele se recuperar naturalmente, para ele retornar para mais cirurgias. Caramba. Tá? Mas está dando a entender às pessoas próximas que esta recuperação não vai ser breve, pelo menos dois anos aí do cara... Ele se recupera, a gente está aqui na torcida. A gente está aqui na torcida, a gente é fã do cara, e qualquer novidade e melhora sobre ele, a gente está trazendo aqui para vocês também. Isso aí. Bom, notícias foram essas e vamos de trailers agora, né? Vaga. Bom, teve de cara aí a terceira temporada já já. Isso, Superman e Lois saiu um teaserzinho com data de estreia, confia aí lá na página. Beleza. E saiu também Star Wars The Mandalorian terceira temporada, né? Isso, vai ter o videozinho do trailer perdido aqui no canal daqui a pouco, vocês procurem. Beleza. Bom, e teve também fresquinho, né? O primeiro trailer agora, né? É, agora é o trailer. De Pânico 6. Tá bacana, vai ter vídeo, aguardem. Esse eu comentei com o link do vídeo, entregado demais ali. Enfim, vamos falar no vídeo sobre o filme. Bom, é isso, né, Charal? Foram os trailers, as notícias da semana. Se você perguntar, meninos, é só isso de notícia? Não, gente. Corre lá na página do Cinefros, que é www.cinefros.com, todas as notícias na íntegra e muito mais, além dos nossos vídeos e os trailers da semana. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem. Até o final. Você então que gosta do vídeo das notícias e quer compartilhar nas suas redes sociais, ó, compartilha a vontade. É isso, né, Charal? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Vou eu, hein? Sem errar. Confia. Vamos dizer, minha filha, confia. Vamos nós. 3, 2, 1, e... Fala, galera, mais um Cinefros News. Na área. Trazendo sempre pra vocês aqui as últimas notícias. Acho que se destacaram. As mais intrigantes, né, Charal? Isso. As mais relevantes, aquelas que a gente... Ô, cacete. Não posso errar nisso, gente. O texto é meu. Ô, inferno. Vou eu. Começar tudo de novo. De cara, posso pedir uma coisa? Você não é inscrito no canal? Se inscreve no canal. Depois que você se inscrever... Você já tá no joinha? Era o joinha primeiro. Ô, inferno. Inferno. Faz correndo, filha da puta. Você já tá no joinha? É. Você que já tá no joinha. Você tá com a mão. Seu joinha. É o joinha. Eu já vou aqui agora? Já deixa o teu joinha. É, já deixa o joinha. Se inscreve e ativa o sininho. Primeiramente, obrigado, né? Parando no obrigado. Não é isso? Vamos do obrigado. Agora, espera. Ai, pai. Depois do obrigado, o que eu falo? E você não é inscrito no... Ah, não. É. Ô, Jesus. Obrigado. Posso te pedir uma coisa? Pô, é. Eita, porra. De cara. É, vai. As tradicionais postagens enigmáticas, mas... Hum... Hum... Porra. Eu falhei... Enigmáticas, porra. Essa hora... As 7h37, bicho, porra. Enigmáticas, mas... Quero ver. Eu falei isso. É. As tradicionais postagens enigmáticas. Isso ficou maravilhoso. Tá. Eu tô rindo ainda do joinha, porra. Eu me segurei. Peraí. E olhando pra tua cara, achei que você tava querendo rir também. E aí, quase que eu vou mandar parar o vídeo. Assim não é não. E eu esqueci do. É, vamos lá. Isso. Isso. É.